Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Maomé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho, eu vi Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a Arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos Palmares Eu vi, eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha Vi o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos planejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu bebi vinho com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna, eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Fala galera, eu sou o Nicolas Carelli E esse foi mais um som aqui no youtube.com.br Projeto Petiz Se gostou, marque como gostei, compartilhe o vídeo E se inscreve no canal Se quiser deixar uma sugestão pra cover Ou aqui no próprio comentário do vídeo Ou em alguma das minhas redes sociais Valeu mesmo, espero muito que tenha gostado E até a próxima